Quando a gente escuta o termo resíduo sólido, é muito comum associá-lo a lixo. Mas existe uma diferença importante entre as duas coisas. A gente tem adotado o termo resíduos sólidos porque nós trabalhamos com uma cadeia toda de produção. Então, de repente, aquele material que para nós hoje não tem mais valor, que é o que a gente descarta, que é o que a gente chama do lixo, ele pode ter e ele tem sido muito utilizado por outras pessoas. Muitos no Brasil ainda têm a sua renda exclusivamente desse material que para nós era lixo. Então, por isso que a gente sempre busca trabalhar o termo resíduos sólidos pensando em toda essa produção. Tanto isso pela questão social dos catadores, como a própria reciclagem, reaproveitamento. Os resíduos sólidos são tema de um seminário promovido em Mato Grosso pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Palestras, discussões e visitas técnicas reúnem profissionais de todo o país para tratar do assunto, com foco na sustentabilidade e na gestão desses materiais. Nós temos a política já instituída desde 2010 e a gente discutiu o quanto ela avançou e quais são as obrigações legais a esse respeito. A gente tem uma prorrogação ainda novamente de prazos de encerramento de lixões por conta dos municípios e a gente sabe que isso também está vinculado à questão financeira também dos municípios. Dados da ABES apontam que 85% dos municípios de Mato Grosso realizam a coleta regular de lixo, mas não a destinação correta. Somente na capital são mais de 100 pontos de depósitos irregulares de resíduos sólidos, o que implica em prejuízos para o meio ambiente e para a saúde da população. Enquanto isso, em todo o estado, são apenas 8 aterros sanitários, locais onde os resíduos são tratados adequadamente, ou seja, separados do que é realmente lixo. A gestão desses materiais está prevista na Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação prevê, entre outras coisas, o fim dos lixões em todo o país, mas a medida já passou por duas prorrogações e o prazo já foi ultrapassado. Para a representante do Ministério do Meio Ambiente, o país tem avançado em relação ao tema, mas ainda há muito o que se fazer. Conseguimos dobrar o número de municípios que tem plano de gestão integrada de resíduos. Conseguimos aumentar em 80% os municípios que dispõem os seus rejeitos de maneira adequada. Mas esse último número, por exemplo, ainda tenho aí quase 50% dos resíduos sólidos gerados no país, ainda vão para lixões. Então, dobrou, é um número ótimo, mas eu ainda tenho um número substancial de resíduos que vão para lixões. Ainda tenho municípios que não tem plano, que não tem coleta seletiva. Boa parte da gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade das prefeituras. Segundo o representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, faltam recursos para desenvolver esse trabalho. Os municípios estão timidamente resolvendo essas situações, até porque é algo caro, que depende de recursos do governo federal, que só o governo estadual não tem esse aporte, ainda que o governo estadual também não tenha priorizado essas ações, nem recursos para essas áreas. E o que acontece no município, que é o local onde tudo acontece, ele fica sem recursos para resolver os problemas, que financeiramente não tem condições. No Distrito Federal, a união de esforços entre órgãos do poder público garantiu o fechamento de um dos maiores lixões da América Latina, o Lixão da Estrutural. A experiência é um dos destaques do seminário. O Lixão existia há 50 anos e só foi possível o seu fechamento porque juntamos vários órgãos do governo, na área de meio ambiente, de educação, na área de polícia também, com muito problema de tráfico de drogas. E o mais importante é que as pessoas que trabalhavam em cima do Lixão foram contratadas como prestadores de serviço público para fazer tanto a coleta seletiva como a triagem do material da coleta seletiva. O Seminário Nacional de Resíduos Sólidos segue até o dia 29 de setembro. Ao final, a organização deve produzir um documento com as principais propostas apresentadas durante o evento. A próxima edição será no estado de Belo Horizonte.